Olá, sejam bem-vindos a mais um 12 à Unas. Quem é que ganha o guita com o jogo Porto-Bayern? Quem foi, quem foi, quem foi? Foi o tio Unas, que apostou tudo no Lodopegui. E hoje vou apostar tudo na eliminação do Bayern Munique. Só espero que a Merkel não se vinque com mais um golpe na nossa economia. Até porque há um limite no número de botas que a nossa Ministra das Finanças consegue lander. Ou talvez não. Bem, eu vou apostar que no final do jogo vamos todos poder mandar com o refrão do José Cid Adieu, adieu, ouvidas e goodbye À cara da merda. Vamos poder, mas não o vamos querer. Até porque este refrão já era estúpido em 1980. Preciso mandar-lhe um dedo à Varoufakis. Bem, vamos então à liga? Vamos! Meus amigos, esta semana vamos poder assistir ao jogo mais aguardado do ano. Bem, fica Porto. Do lado do Clube da Luz, e para que não se permitam desais passados, o povo reza para que o quarteto ofensivo o jogue. E para que se concretize o provérbio, se é para jogar o Arthur, mais vale o Luizão partir-lhe o Fémur. Eu sei que se deve dizer Fémur, mas o povo tem destas coisas. Já do lado do Clube da Invicta, a confiança é tão grande que se especula que o Porto vai jogar com menos dois jogadores, fazendo alinhar Adriano López e Diego Reis como titulares. Vai ser um grande jogo e eu vou apostar no empate. E na vitória do Benfica. E na vitória do Porto. Hã? Basicamente eu vou utilizar a tática do aniversário do João Malheiro. Pago 80 mulheres para estarem comigo e hei de faturar alguma. E agora vamos a mais um jogo do título. O escaldante barreirense Amora. Com as equipas empatadas a seis jogos do fim, o campeonato decide-se ali. A direção do Amora pediu-me que dissesse algo que motivasse a equipa a ganhar. Decidi pagar a todos os jogadores do barreirense uma noite com bar e meninas abertas numa casa de alterno na Quinta do Conto. Quando? Na véspera do jogo. Se resultou com o Porto durante anos. E é quase tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os vídeos. E comentar tudo aquilo que eu disse. Deixei para o fim o desafio Drunk Contest, aceite pelo plantel do Rio Ave. Não sabem o que isto é? Na prática é o que o ataque do Benfica e o Quaresma fazem aos adversários. E que o Olá John faz ele próprio. É ver. Até para a semana e voa-se. Tchau. 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 Tchau.